Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a pessoa que tira mico cada um da família vai pagar o mico, tá, todo mundo tem que pagar, não é só quem tirou todo mundo paga mico caiu em culto, culto é uma benção gente, caí muito em culto aqui na minha casa, não sei porque tive um dia que caiu três vezes seguidos eu falei pra eles, eu acho que nós estamos morando um pouco vamos orar um pouquinho mais só caía em culto, só caía em culto então, e a gente fazia, não importa quantas vezes cair em culto, nós vamos fazer o culto e o interessante é que nesses cultos, a minha filha de seis anos que eu tenho três filhos, a de seis anos, ela quer ser pastora ela demonstrou o quanto ela quer ser pastora ela quer dirigir o culto ela quer pregar sempre ela que prega o interessante é que ela não prega, né gente, ela lê a passagem e ela tirou em Gênesis pra ler, ela começou Gênesis e conforme ela vai lendo, ela lê cada vez que ela prega, ela prega dois versículos teve uma vez que ela ousou falar um pouco mais né, mas geralmente ela só lê ela tá lendo lá e Deus tá nos dando palavra Deus tá dando mensagem tanto pra mim quanto pro meu esposo que também é evangelista, ministra, né e então Deus dá ela lendo lá e Deus dando palavra pra mim, dando palavra pra ele engraçado é que no mesmo versículo ele dá uma palavra diferente pra mim e outra diferente pro meu esposo esse é o nosso Deus, né Deus é terrível é, culto pergunta pergunta bíblica, tá gente quando cai em pergunta você faz uma pergunta bíblica quem tirou aqui escolhe uma pessoa pra responder cozinhar minha filha ama essa parte, gente eu acho que aqui em casa deve estar não é possível tem um bichinho aqui que come toda a comida que ela, que minha filha come essa menina come o dia inteiro glória a Deus por isso caiu em cozinhar toda a família tem que ir pra cozinha tem que fazer sei lá, se for a janta ou o almoço todos vão participar desse almoço, tá é um descasca a cebola outro alho um lava-louça mas todos tem que participar dessa de fazer essa comida, tá bom terminar essa comida ai, mas não é hora do almoço nem da janta então vambora lá fazer um bolo todo mundo participando do bolo o importante é estar todos da casa fazendo junto louvor quem tirou escolhe um louvor e todo mundo canta filme quem tirou em filme vai escolher um filme pra todo mundo assistir pessoal esse pessoal é interessante que seja feito porque toda vez que eu ministro em palestra capaz eu gosto de fazer uma brincadeira e não tem uma igreja que não tenha quem falha com isso o diabo ele tem roubado as nossas mesas não se senta mais em família e quando se senta em família se senta não pra se conhecer não pra saber como foi o dia de alguém não infelizmente é um no celular o outro com o pensamento longe mas não está ali junto então o importante dessa brincadeira é estar junto então você vai fazer uma pergunta pessoal toda vez que eu faço essa palestra que eu faço as perguntas eu faço pergunta por exemplo se o seu esposo quando é pra mulher não tivesse a profissão que ele tem qual seria a profissão dele porque as vezes a pessoa está em uma profissão mas não é o que ela sonhou foi o que aconteceu pra ela então não é o sonho dela então é preciso conhecer um pouco mais um dos outros porque se você não souber qual é o sonho do seu esposo qual o sonho da sua esposa você nunca vai poder ajudar essa pessoa o seu cônjuge a conquistar o interessante é levar os nossos cônjuge a alcançar voos altos então é interessante isso aqui saber qual a pergunta sobre qual foi a primeira professora do seu filho qual é a cor do sapato que sua esposa mais gosta porque as vezes ela gosta de uma cor mas não é a cor do sapato não é a cor da roupa ou ela gosta da cor de uma roupa que não é a cor que ela gostaria de ter uma casa entendeu nem sempre a minha cor favorita ela serve pra tudo então é interessante saber fazer essas perguntas pra conhecimento um do outro nessa quarentena tá bom dançar a pessoa que tirou vai escolher uma música e toda a família vai dançar mas lembre-se dança pro senhor tá bom bônus quem tirou bônus vai escolher qualquer outra atividade tá e todos juntos jogo jogo de tabuleiro o jogo que você quiser meus filhos eles inventam muitos jogos de tabuleiro então a gente usa muitos jogos deles também temos jogos de tabuleiro bíblico damos xadrez temos muito jogo em casa que eu gosto muito de ocupar a mente dos meus filhos com esse tipo de coisa tá bom orar vamos tirar um período de oração leitura leitura bíblica tá talvez você não seja evangélico não seja cristão sei lá não tenha uma bíblia mas escolha um livro um bom livro tá e leia com seus filhos a leitura bíblica nós estamos lendo a bíblia estamos no livro de Isaías então cada um da família lê um capítulo tirou a leitura cada um vai ler um capítulo hoje nós estamos em cinco então é cinco capítulos pregar quem tirou vai pregar brincadeira você vai escolher uma brincadeira pode ser dentro de casa pode ser no quintal de casa mas desde que seja com todos tá bom exercício vamos fazer exercício físico aeróbica tem que malhar tá bom tem que malhar desenhar todos vão fazer um desenho mico mico é engraçado é legal foi o vídeo que nós fizemos e postamos no face onde pediram pra nós fazer mostrar um pouquinho mais do recurso mico todo mundo vai pagar o mico claro e culto todo mundo vai fazer culto pergunta bíblica cozinhar esse aqui acho que eu já até expliquei como que eu vou saber quem que vai rodar esse aqui fiz um outro tabuleiro com o nome de todos da casa tá faltando da minha filha mais velha que tá na faculdade não está comigo então o nome dela não entrou aqui mas todos que estão na casa a gente pode tá roda aqui caiu no Isaac então é o Isaac que vai vir rodar esse daqui o Isaac rodou esse fizemos a atividade do Isaac então o Isaac vai vir rodar esse aqui pra ver quem que é o próximo Rebeca Rebeca vem rodar esse Rebeca rodou esse fizemos ela vem rodar esse aqui tá eu fiz no papelão tinha uma caixa de papelão aí eu cortei fiz três círculos esses dois do mesmo tamanho o menorzinho aqui no meio botão encapado esse e bailarina no meio tá usei aqui ó resto de EVA né retalho de EVA a gente não usa resto né a gente usa retalho né meninas é retalho de EVA quem faz recurso visual sabe o quão importante esses esses retalhos a gente não joga fora e bailarina tá bom nesse daqui eu coloquei um clips e um botão maior pra direcionar não precisava do botão eu coloquei só por um enfeite esse daqui como eu falei fiz com resto de EVA com o que eu tinha em casa minha cola acabou meu minha cola toda tudo acabou super bonder acabou a cola quente acabou então eu tive que parar o recurso mas já dá pra brincar tá bom com o improviso esse aqui eu preciso refazer ele quando eu puder sair mas o interessante é se for fazer pra salinha tias não coloca nome das suas crianças porque sempre tem visita a criança muda e você acaba perdendo o seu recurso tá bom então coloca números se tem por exemplo 20 crianças na sua salinha coloca aí umas 23 23 números coloca um pouquinho a mais porque tem visitante se caiu um número de criança que não tá ali bônus roda de novo entendeu não tem problema então você coloca números dá um número pra cada criança no dia e roda aqui caiu no número a criança que caiu no número vai rodar esse daqui aqui a gente pode colocar várias coisas que se pode fazer em salinha leitura bíblica louvor testemunho tantas coisas né trazer um amigo sei lá Deus vai dando entendimento pra cada tia aí do que precisa em cada sala tá bom em cada igreja em cada departamento eu deixo esse recurso pra vocês e oro a Deus pra que esse tempo passe mas que nesse tempo que precisamos estar em quarentena possamos nos aproximar mais dos nossos filhos mais dos nossos cônjuges mais daqueles que estão dentro do nosso lar às vezes é tão corrido é trabalho é pregação é igreja e nós não temos um tempo de qualidade com os nossos entes né Isaías capítulo 6 versículo 1 fala que no ano em que morreu o rei Uzias ele Isaías viu o senhor assentado em um alto e sublime trono né e o seu século a sua glória enchia todo o tempo em tempo difícil em tempo de crise porque Isaías tinha perdido o seu tio aquele que ele dava que amparava ele aquele que cuidava dele né ele havia perdido foi nesse tempo de dor de perda que Isaías viu o senhor e nesse tempo de crise nós vamos ver o senhor acredite vai ter coisas novas chegando vai ter algo novo chegando e pra que isso aconteça irmãos nesse tempo de crise dobre os seus joelhos seja seja mais dependente do senhor ore mais pelo povo ore mais por essa nação que está se degladiando na internet é desesperador ver isso como se fosse resolver alguma coisa não o que vai resolver alguma coisa é a igreja de joelho é a igreja orando é a igreja clamando é a igreja declarando nós somos a voz do que clama no deserto irmão então o que nós falarmos aqui tem um grande peso então em nome de Jesus nesse tempo de crise se prepare para ver a glória do senhor pra que a nação veja a glória do senhor através de você amém deixe a paz o senhor Jesus em nome de Jesus ore por nós nós precisamos somos dependentes amém glória a Deus amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri